A safra de grãos que está sendo colhida no país deve superar em mais de 5% a anterior. A estimativa é chegar a um volume maior do que 270 milhões de toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento e fazem parte do oitavo levantamento da safra de grãos 2021-2022. Segundo a Conab, a melhora na produção é explicada pelo aumento na área de soja e pelo melhor desenvolvimento das lavouras no fim do ciclo produtivo, em especial do arroz, do milho e da própria soja.